E aí pessoal, beleza? Primeiramente, aquele abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil desde já mete um like nesse vídeo, ok? Se você é novo aqui no canal, te convido a se inscrever. Como você está vivendo ali, o barão está doidinho para passear, né? Viu a guia aqui, as outras também estão querendo passear. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma passeadinha com elas. Com eles, né? Com elas e com ele. E o seguinte, uma coisa muito interessante é que como vocês vêm acompanhando, vocês viram, a Kira está passando por um tratamento de sinomose. Agora mesmo, já movei... Pera aí, depois você fala. Ó, tratamento de sinomose, aí a gente já mandou manipular... Barão, calma! É porque está doido aqui por causa da guia. A gente já mandou manipular, amanhã a gente vai estar pegando e daqui a pouquinho vai estar comprando mais outro medicamento. Só uma coisa interessante é o seguinte, eu estava reparando que a Kira está meio depressiva. Porque ela gosta muito de barão. E como ela está ficando isolada, então está acontecendo o fato que ela não está tendo contato com ele. E como ela já fez o tratamento, já passou a doença, agora é só sequela, a gente vai estar tratando a sequela dela. E eu vou mostrar a vocês como que o cachorro age da forma de a Kira que é apegado com o barão, o tempo que ela ficou isolada, né? Porque ela não podia ficar próxima aos outros cães. E como que ela vai agir depois que ver o barão, beleza? Depois de um bom tempo que eles não têm contato um com o outro, beleza? Vou mostrar a vocês. Bora lá! A Kira está aqui, como vocês podem ver, ela está com esses machucadinhos, porque ela está batendo um pouquinho. E quando coloca a guia nela... Olha lá, ela deita, está vendo? Olha lá, ela deita e não vai. Deita e não vai. Só vai se pegar no copo. Aí eu vou estar pegando o barão ali, só para vocês ver a caça. Agora eu vou pegar o barão ali. Olha só a reação dela com o Kira. Doido para dar aquela passeada. Doido para o barão ali, só para o barão ali, só para o barão ali, só para o barão ali. Eu vou estar soltando ela aqui. Para ela ficar mais à vontade, porque ela é uma cachorra de boa. Se ela fosse uma cachorra agressiva, eu não ia fazer isso uma. Vem aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está vendo como ela fica mais animada quando está junto com o barão? Olha só. Muito mais animada. Até rebolar, está começando a rebolar de novo. E ela sabe onde ela mora. Ela já sai aqui e vai direto para casa. Olha lá. Olha lá o buraco. Olha o buraco que ela conseguiu saltar. Olha lá. Olha, quando ela anda um pouco ela para de ficar tremendo. Eu que ela vim com tudo agora. E aí caiu. Ela caiu, mas já levantou, sacudiu a poeira e vim embora. Ela caiu, mas já levantou, sacudiu a poeira e vim embora. Olha. Olha só que barulho vim de cara. Olha o buraco aí. Que legal, velho. Pua, pua, pua. Boa demais. Olha. Isso é lindo! Se inscreva no canal! 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 E aí? Se inscreva no canal! E aí? 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 E aí?